Música Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui de volta com vocês Nesse game Demon's Souls Já ia falar Dark Souls Demon's Souls, vamos aqui continuar de onde a gente parou Vamos subir essa escada aqui E vamos ver se a gente chega até O boss desse primeiro mundo O mundo 1-1 Lá vem um cara ali, tá escuro pra caramba É escuro mesmo o jogo Tamo com essa nova espada aqui, né? Que causa mais dano do que aquela nossa Que a gente começa o jogo Vamos derrotar mais esse cara aqui Beleza, backstab nele Vamos lá Olha, a gente pode ir pra ali Mas a gente não vai pra lá agora não Pra lá tem Um vendedor também Você pode ir pra lá Eu não vou lá não Tem um cara aqui Eu não vou lá não Porque depois ele vai aparecer Lá no Nexus Então Eu não acho importante Ir lá naquele vendedor Onde eu mostrei pra vocês O caminho, né? Vamos continuar por aqui Por aqui não tem nada Opa Esse cara aqui é um pouco mais forte Caramba Bora com a Mervinha Bora com a Mervinha Sair de perto dele Só tá magia Aqui é melhor Mais uma Aí Beleza Vamos subir aqui Tem mais um fogo aqui Mas a gente vai matar aquele cara ali Ele vai cair lá embaixo Mas deixa ele lá Vamos pegar Esse item Vamos entrar agora aqui Nesse Nessa névoa Nesse fogo Vamos ver pra cá Tá muito escuro aqui pra mim Pessoal Aqui tem umas bolas Bem aqui A gente vai bater na corrente pra abrir Corrente não Na tábua, né? Ele vai matar Todos que estão no nosso caminho Aqui Beleza Eita Uma até voou Olha o dragão ali Um bolt Crescent Moon Glass Esse bolt A gente vai A gente coloca as nossas Flechas, né? Deposita as nossas flechas Pra carregar Vamos aqui com cuidado Que tem uns caras escondidos Bem aqui Olha aqui Já saiu dois Aqui tem dois Vamos de magia, né? Beleza Só com um A gente vai matar ele Na espada mesmo Joga a bomba Que eu te pego Essas lanças Delis Quando pega Beleza Vamos encher tudo, né? Aqui, pessoal Vai ter um dragão Então Não passa logo, não Senão o dragão Vai matar você Acabamos com esse aqui A gente vai só um pouquinho Pra lá E a gente vai voltar Ai, caramba Cadê o dragão? Bora, dragão Volta Ó, lá está Lá está o dragão Só mais um Agora assim Vamos ter cuidado aqui Que o dragão já está por perto Ele não está ali em cima, não A gente não vai até lá, não Pessoal Deixa ele aparecer por aqui Eu estou com medo desse dragão Vamos entrar aqui, ó Quero mostrar pra vocês Cadê ele? Ele vem Cadê você? Deixa ele chegar aqui De fato Cadê ele? Vem dragão Vem dragão Vem dragão Ah, está ali Corre, corre, corre Corre, corre, corre Matou Matou Os soldados pra gente Só ficou aqueles lá do fundo Mas não vou ficar aqui não Quero mostrar algo pra vocês aqui Vamos lá Bem aqui É como se fosse um vale Agora dos dragões Olha lá Olha lá Tem um dragão ali Tem alguns itens Por aqui Que é interessante a gente pegar Mas a gente não vai pegar esses itens agora não Tá? A gente vai vir aqui depois pra pegar Esses itens Quando a gente passar pro mundo 2 1, 2 Aliás Esses dragões Esse dragão vai sair daqui E a gente vai voltar Vamos lá Vamos continuar Vamos correr aqui agora Sai, sai Que o dragão Vai cuspir fogo Olha ele Não vai pegar não Vamos acabar com esses caras aqui Backstab Outro, outro, outro Ego, não matou ele Bate Isso Um item aqui Um assou Já tem esses carinhas aqui Vamos matar ele na magia Ah Tô olhando pro dragão Esquecendo do cara Aí vem o dragão de novo Acho que dá pra pegar esse aqui Mais ervinha Olha o dragão Sai Beleza Vamos embora Vamos abrir isso aqui Ó E isso aqui Né Essa alavanca Vai abrir a porta Pro chefe Pro boss Já desse mundo Que a gente vai enfrentar ele Logo mais Eita Olha só Bora lá Vamos descer Então Pra gente Enfrentar Esse boss Esse boss Né Olha Olha Tem uma coisa escondida Pra cá Tupertine Já falei que Tupertine Ela serve pra Dar um boost Aí Dar um aumento De dano Da nossa arma Tem inimigo Tem inimigo pra cá Magia nele Isso Halfman Glass Tem outro aqui Venha Venha pra fora Menos um Vamos ver se tem mais Muito escuro Pra cá Vai sempre Apertando R3 Pra travar Em algum inimigo Que estiver por aqui Beleza Tem nada pra cá Vamos descer Agora Vai ver inimigos Com tochas Ali Caiu Aqui já vai aparecer Um pouquinho Dos inimigos Que a gente vai enfrentar Lá no conchefe Olha Eles soltam Tipo Essas lanças Aí de longe Então fica ligado Que você já vai Saber como é Que é Os inimigos Que a gente vai enfrentar Lá na frente Vamos ver se tem mais Algum pelo caminho Aqui Está mais um Olha a lança Mais um Tupertine Eita Beleza Menos um Fica o escudo Deles aqui Tipo uma carapaça Deles no chão Quando a gente derrota Eles Mais erva de cura E outra alavanca Pra abrir Essa porta Aqui pra gente Pronto A gente saiu Lá no começo Da fase Onde eu disse Que o portão Fechado Era onde Olha lá Onde a gente Ia enfrentar O boss Da área Então vamos lá Vamos enfrentar Esse boss Tá Peraí Beleza Vamos lá Tive um probleminha Aqui O que a gente vai fazer Vamos colocar Organizar aqui O nosso As nossas ervinhas Acho que só Esse aqui Tá bom O que a gente vai fazer Mais Vamos pegar Aqui Pessoal Firebomb Que esse Chefe Ele é Destruído Também com fogo Tá Ele é mais Suscetível ao fogo Então vamos entrar E tacar Bomba nele Bomba de fogo É que ele Ele fica Cheio daqueles Bichinhos lá Que a gente tirou Neles ao redor Então vamos Tocar Fogo Aqui neles Bastante Fogo Aqui neles Pra eles Saírem do meio Pra gente Poder matar O chefe Beleza Vamos continuar Continuar fazendo Isso Esses bichinhos Eles ficam Protegendo Ele Fica se colocando Na frente Do chefe Vamos proteger Se proteger Um pouquinho Aqui Pra se curar Beleza Só tenho Duas Firebomb Ele só Ah caramba Gastei uma Firebomb Na parede Acabaram as Firebomb Agora Usar magia Olha ali Tem que Só Acertar No meio Que é o Chefe Realmente Mas eles Ficam se Colocando No meio Aí Acertei O chefe Agora Isso 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 Dá uma volta Pra cá Ver se a gente Acha um espaço Vazio Que não tenha Nenhum desses Aqui Protegendo O chefe Isso Quando a gente Derrotar O chefe Todos eles Morrem Falta pouco Vamos dar a volta Pra cá Que ele Tá totalmente Desprotegido Pega Ainda tinha um A nossa magia Tá indo embora Né Pro sol Também Acabou a nossa magia Vamos ver se a gente Bate nele Com a espada Acho que mais umas duas A gente mata A gente mata O palanques Beleza Só mais uma Deixa eu restaurar A magia Um pouquinho Acho que é aqui Pronto O demon Was Destroyed E nós Revivemos Quando a gente Mata um boss Desse aqui Que é um Demônio Né A gente pega Quando a gente Derrota ele A gente revive Vamos lá Pra lá É onde a gente Vai agora Tá No próximo Próximo mundo Ali É pra onde a gente Vai Mas vamos aqui Voltar pro Nexus Que a gente Vai fazer algumas Coisas lá Agora Pessoal Próximo mundo O Monumento vai te ver em cima. O Monumento vai te ver o próximo. O Monumento vai te ver o próximo. Então a gente vai fazer isso no próximo vídeo. A gente vai ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar e também de assinar o nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.